Olá, continuamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff à Turquia. A agenda em Ankara começou com uma visita ao mausoléu de Ataturk, fundador e primeiro presidente da Turquia. Logo depois, a presidenta participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Turquia. Veja como foi o discurso da presidenta. Em meu nome e em nome de todos os brasileiros, apresento ao senhor ministro Erdogan as nossas mais sinceras manifestações de pesar pela morte da senhora sua mãe, que descansa em paz. Sr. Zafir Salayan, ministro da Economia da Turquia, embaixador Antônio Patriota, ministro de Estado, aqui representando todos os ministros que vieram nessa viagem me acompanhando. Queria cumprimentar o senhor Rizanur Meral, presidente da Confederação de Empresários e Industriais da Turquia, senhor Robson Drade, presidente da Confederação dos Empresários Brasileiros, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores profissionais da imprensa, cinegrafistas, jornalistas, fotógrafos. Eu queria iniciar saudando as autoridades governamentais, os empresários, os acadêmicos e todos que trabalham pelo estreitamento das nossas relações. Este encontro demonstra a vitalidade das nossas relações comerciais, mas, sobretudo, mostra o potencial que nós podemos desenvolver, se trabalharmos com afinco, tendo em vista que somos países muito similares e, como disse, os que me antecederam, complementares. Todos nós aqui sabemos que o mundo enfrenta uma crise sem precedentes. Os países desenvolvidos não encontraram ainda o equilíbrio entre ajustes fiscais apropriados e estímulos necessários para retomar um crescimento equilibrado. Nem tão pouco definiram os modelos de regulação capazes de resolver a pesada dívida soberana que pesa sobre seus próprios bancos. A Turquia e o Brasil têm sabido resistir à crise porque aposta no fortalecimento dos seus mercados domésticos, aposta na expansão dos investimentos industriais, agrícolas e infraestrutura e também têm investimentos sociais e também têm estruturas de coordenação macroeconômica robustas. Como países emergentes que somos e países que têm muita clareza sobre a importância do crescimento econômico, somos também afetados pelas políticas de reação dos países desenvolvidos à crise. Notadamente, há expansão monetária praticada por alguns bancos centrais, o que leva a uma espécie de guerra cambial, que compromete as nossas, os valores das nossas mercadorias. Essas políticas monetárias, excessivamente expansionistas, têm sido o remédio privilegiado que as economias mais desenvolvidas têm buscado nos últimos tempos e têm como efeito secundário, como eu disse, a valorização artificial das nossas moedas. Todos nós devemos discutir como fazer para superar esta fase, que é uma fase grave da crise internacional, até porque, indiretamente, ela afeta a todos nós. Mas a Turquia e o Brasil podem, sem sombra de dúvida, contribuir no G20, por exemplo, para o prosseguimento das reformas das instituições econômicas e financeiras internacionais, aumentando a participação de nossos países em decisões que afetam diretamente os nossos povos e, portanto, evidenciando a importância do reforço da coordenação macroeconômica entre os países. Na cúpula de Câmara, Brasil e Turquia devem, juntos, pressionar os resultados concretos que superem, muitas vezes, a imobilidade política das lideranças envolvidas. Senhoras e senhores, para a nossa relação bilateral, a crise nos oferece também uma oportunidade. Reforça tendência de profunda transformação nos fluxos de comércio e investimento. Hoje, as diferentes regiões do mundo se articulam de forma inovadora e criativa. A crise impõe aos países emergentes uma responsabilidade a qual, certamente, nós, Brasil e Turquia, estaremos à altura a de crescer e continuar expandindo as nossas relações internacionais. Este é, sem dúvida nenhuma, o melhor remédio para as nossas economias. As oportunidades aqui debatidas, certamente, vão dar a sua contribuição para a necessária aproximação maior entre os nossos empresários, as nossas diferentes indústrias e as diferentes capacitações tecnológicas de nossos países. É fato que, entre 2004 e 2010, nosso intercâmbio triplicou. Apenas no primeiro semestre deste ano, alcançamos volume superior a 1,5 bilhão de dólares, número equivalente a quase todo ano de 2010. Se isso, em relação ao passado, é uma conquista, não deve deixar de nos evidenciar que, do ponto de vista dos nossos potenciais e do nosso futuro, é bastante insuficiente. Nos últimos anos, nós assistimos aos primeiros investimentos mútuos importantes, que revelaram o potencial de uma maior articulação e cooperação produtiva e tecnológica no que se refere às nossas economias. Nós temos uma falta comercial ampla e diversificada. Podemos ampliá-la e diversificá-la ainda mais. E os nossos respectivos graus de desenvolvimento tecnológico favorecem associações empresariais em diversos campos, inclusive, para a atuação conjunta, como muito bem disse também, os que me antecederam, em terceiros países. A realização da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016 no Brasil, abre grandes oportunidades para os empresários da construção civil da Turquia no Brasil. Há também enormes possibilidades para a exploração de atividades turísticas. O êxito do voo direto São Paulo-Istambul, com taxas de ocupação superiores a 90%, mostra a forte atração entre nossas culturas, além de constituir-se em importante elemento de aproximação de nossos empresários e de nossos povos. Esperamos que a paixão turca pelo futebol, mais um sentimento que compartilhamos, possa atrair torcedores turcos aos estádios brasileiros em 2014. Vamos aprofundar nosso diálogo sobre cooperação energética, tanto na área físico, fóssil, como também na área de energias renováveis, envolvendo desde a participação da Petrobras, quanto a participação de outras empresas especializadas em energia renovável na área de biocombustíveis. Queremos identificar projetos que possam elevar a disponibilidade de recursos energéticos em prol da sustentação do forte crescimento econômico da Turquia. Por isso, acredito que a experiência brasileira na produção e uso de biocombustível pode ser de grande varia no objetivo da diversificação sustentável da matriz energética da Turquia. Senhoras e senhores, as relações entre o Brasil e a Turquia datam de mais de um século e meio. Nos últimos anos, com a visita do presidente Lula aqui à Turquia e do presidente Edorã no Brasil e dos diferentes ministros que se mantiveram em contato nesse período, nós estamos estreitando não só as nossas relações comerciais, mas também as nossas afinidades no que se refere à visão de mundo. Nosso plano de ação para a parceria estratégica oferece uma moldura para o aprofundamento da cooperação bilateral nos campos da política internacional, da agricultura, da ciência e tecnologia, da energia e do comércio. A realização desse encontro empresarial, eu tenho certeza, será um marco nas nossas relações, o que reforça um dos pilares de dinamismo do nosso relacionamento, que é a força do empresariado aqui da Turquia e do empresariado brasileiro. separados geograficamente, nossa distância permite-nos abraçar o mundo. Não podemos permitir que ela nos afaste. Que nossas nações, é o meu desejo, estejam prontas para levar à frente essa aliança estratégica entre o Brasil e a Turquia. Você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Turquia. A presidenta disse ter certeza que no G20 Brasil e Turquia estarão em sintonia na defesa de uma situação mais harmoniosa do mundo. E reforçou que este fórum foi um momento de aproximação entre nossos empresários e indústrias. Depois de participar do Fórum Empresarial, a presidenta Dilma foi recebida com honras de chefe de Estado pelo presidente Abdullah Gould, no Palácio Presidencial, onde tiveram uma reunião privada, seguida de assinatura de atos e uma declaração conjunta à empresa. De Ankara, a presidenta seguiu para Istambul, onde deveria se reunir com o primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan. Mas este encontro foi cancelado devido à morte da mãe do chefe de governo. Outros membros do gabinete turco também cancelaram ou reduziram as suas atividades hoje, incluindo reuniões com a delegação brasileira por causa da morte de Tenzili Erdogan, que faleceu aos 83 anos, numa clínica em Istambul. Por hora é só. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal